Onde tiveres ele sempre está, você jamais vai correr perdido, que Jesus Cristo te abencontar. Ele vai chamar pelo seu nome, e cai a tempo para ouvir. Pois quem escuta o seu chamado, é ao seu lado, o que faz sentir. Ele é o amor, ele é a paz, ele é a glória, a libertação. Ele é a luz, ele é Jesus, é o caminho da salvação. Ele é o amor, ele é a paz, ele é a glória, a libertação. Ele é a luz, ele é Jesus, é o caminho da salvação. Enchei bonita a sabedoria, quando te fez, ele ali deixou um espacinho em seu coração para preencher com o seu amor. Por mais conquistas que você tenha, algo importante ali vai faltar. Só conhecendo o amor de Cristo, seu coração vai se completar. Ele é o amor, ele é o amor, ele é a paz, ele é a glória, a libertação. Ele é a luz, ele é Jesus, é o caminho da salvação. Ele é a luz, ele é a luz, ele é Jesus, é o caminho da salvação. Ele é a luz, 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 ele